Filho do Cuiabá, 8 meses e 10 dias de idade, a beleza desse cachorro, é um capa preta, orelhas perfeitas, mãos retas, corretas do Foxhawkshaw americano, vai ficar somente o lombo preto, é um cachorro que tem a cintura fina, o lombo arqueado, peito profundo, a marca do Cuiabá aqui na, embaixo do peito que é um V invertido, Cuiabá tem mais de 1.200 filhos, esse é um dos filhos do Cuiabá, é um cachorro puro, é um cachorro selecionado, é um cachorro sem defeitos, é um cachorro do canil dos motas, quem quer o melhor é o Foxhawkshaw americano, a nível mundial, tá aí, um filho do Cuiabá, 8 meses e 10 dias de idade, puro, selecionado, perfeito em tudo que você poder olhar, a profundidade do peito desse cachorro, lá no cotovelo dele, lombo arqueado, a cintura fina para poder correr, peito profundo para caber um pulmão forte, poderoso, Foxhawkshaw americano, isso é um cachorro puro, um cachorro de qualidade, um cachorro para ser reprodutor de um plantel, melhorar o plantel de quem quiser, cachorro para trabalho, então tá aí, quem quer o melhor é o Foxhawkshaw americano, quem quer um cachorro puro, quem procura qualidade, um capa preta, tá aí, canil dos motas, o melhor do Foxhawkshaw americano.